Olá, sejam então bem-vindos a mais um Marretaman Podcast. Hoje temos connosco aqui pela primeira vez um vencedor de uma volta a Portugal, meus portos, já tivemos aqui um campeão no mundo e campeão nacional de bicicleta de montanha, que foi o Tiago Ferreira, campeão nacional de estrada Ruben Guerrero também já esteve aqui connosco e hoje temos aqui Rui Vinhas, vencedor da volta a Portugal em 2016, atleta da W52 Futebol Clube do Porto. Rui, como vais? Como tens passado? Olá, boa noite. Tenho passado bem, tenho tentado preocupar o máximo possível. Estar concentrado pessoalmente no treino e com a família e ter o máximo de cuidados devido aos tempos difíceis que estamos a ultrapassar. Há bocado estava a te ouvir melhor. Agora está um bocadinho melhor. Então, Ruias, me dizendo que tens passado bem e com alguns cuidados, tendo em conta que vivemos nestes tempos e treinar, treinar tens conseguido fazer minimamente os teus treinos? Sim, nós tivemos sempre uma outra missão que nos podia permitir treinar na estrada. Exato. Embora optava sempre por fazer três, quatro dias na estrada e o restante estava por casa para evitar maus maiores. Uma simples queda ou o que podia surgir também nos treinos dos meios de clubes. Acabava de fazer os gols. Também para não dar as imaginação dos ciclotristas que reviam e demais. Também para dar um bocadinho. Pois, porque imagino que cada vez que encontras aí pessoal que eles te tentem abordar e pedalar contigo, não é? Sim, sim. E eu também para dar um bocado o exemplo, optava de ficar-me em casa. Ah, claro. Também é importante. E publicações para também incentivar as pessoas a ser cada umaquela fase difícil. Agora parece que as coisas estão mais ou menos controladas. Vê-se bastante gente na estrada. Mas também assim tem que ser o máximo cuidado possível. Ok. Rui, eu começava aqui por te fazer uma pergunta porque já vi que tu falaste, portanto, tu já desde 2016, principalmente desde 2016 quando ganhaste a Volta ao Portugal, tens dado diversas entrevistas e falado com diversos meios de comunicação e nessas entrevistas tu falas sempre, portanto, as pessoas acabam sempre por iniciar a conversa contigo falando um pouco da tua carreira, que ao fim e ao cabo também ajuda as pessoas que se calhar possam não estar tão familiarizadas ou tão por dentro deste desporto a ficarem a conhecer-te melhor. E tu acabas por falar sempre que começaste com uma bicicleta que o teu padrinho te ofereceu. Tu ainda tens essa bicicleta, Rui? Eu tenho a bicicleta que iniciei a minha carreira enquanto miúdo. Também tenho... A tal bicicleta que o teu padrinho te ofereceu. Sim, sim. E também que estás posta em casa. Tive que cuidar de estará-la. Essa, essa? Sim, sim. Ah, espetacular. Estarei e depois também tenho, juntamente com essa, são as duas postas em casa e a que venha-se a Volta ao Portugal. Ah, espetacular. Que marca era a bicicleta que o teu padrinho te ofereceu? Na altura... Ela agora não cheguei a pôr as letras, mas era da Martan. Uma marca... Nem sei se era uma marca mesmo social. Pronto, ok. Mas eu tinha essa curiosidade, nem saber. Sim, sim. Tinha os autocontos da Martan, mas depois como eu não conseguia arranjar esses autocontos, eu não cheguei a pôr. Está sem... Mas está toda restauradinha, só lhe faltam os autocontos. Aí, espetáculo. Sim. Espetáculo, espetáculo. Que idade tinhas na altura? Quando comecei a dar as primeiras peladas, tinha 9, 10 anos. Depois tinha se acelerado com 11, 11 anos. E a bicicleta, a bicicleta desacelerada até era um bocadinho grande para ti na altura, não? Sim, sim. Era já... Usava o selinho mesmo, ou mesmo pousada junto ao quadro. Mas assim, a bicicleta era das mais pequenas que havia, já era a roda de 28. Nessa altura havia a roda de 24 e acho que ainda existem esses modelos, não é muito comum. Sim, sim. Não é muito comum, mas não é se vê algumas. Aham, pois é. Está boa. Pois tu, agora continuas a ficar, continuas a estar minimamente familiarizado com os modelos e com as coisas de criança, porque tens uma academia, não é? Sim, sim. Eu, há pouco tempo, tive que arranjar uma para um miúdo que é amigo e quer iniciar agora, vai ser inscrito agora na academia e também tive que conseguir uma possibilidade dessas e, através de um diretor de esportivo, que é o Alaralves, conseguiu uma e é por isso que eu estou a dizer que a roda de 24 agora já não é tão fácil arranjar como é que a roda de 24. Ok. Estás por dentro do assunto. Estás por dentro do mercado. Sim. Isto é uma paixão minha e espero estar ligado ao ciclismo por vários anos. Ah, espetacular. Independentemente de me ser, que a carreira de ciclista não esteja muito longe do fim, mas espero que está ligada mesmo ao ciclismo. Espetáculo, espetáculo. Tu fazes uma carreira onde começaste nos clubes locais, digamos assim, foi na Adrap, não é? Sim, sim. No Lousada, depois no Paredes, depois aí no Clube de Ciclismo Sobrado, não é? Sim. E depois, entretanto, quando vais para o Loltano, é o teu primeiro contrato profissional ou só quando vais para a LIA Antártico? Não, para a LIA Antártico foi antes de ir para o Loltano, foi em 2011. Ah, ok. Em 2010 eu fiz a volta a Portugal, fui selecionado pela Seção Nacional, o Zé Poeira, fiz a minha primeira volta a Portugal e depois em 2011 subi para a Escalão Profissional, através da LIA, em 2012, 2013 e 2014, tive no Loltano. Exato, aí é que foi. Em 2015 voltei para a 20h, a 12h, 52, na qual ainda continuas. Ainda continuas. Tu vais em 2015 para a W52 e um ano depois, em 2016, tu ganhas uma volta a Portugal. Isto é inevitável sempre, eu não sei se tu, porque tu já vais dando, como eu aí disse, já vais dando aqui, já tens dado diversas entrevistas, eu não sei se tu se, pronto, porque isto é um assunto que é, ao fim e ao cabo, nós não podemos fugir a ele, não é? É esse ano de 2016, é inevitável nós termos que falar desse ano. E eu queria regressar um pouco aí também a esse ano e a essa volta a Portugal e abordar aqui alguns assuntos, porque nós quando estamos a ver-te pela televisão, toda a corrida, não nos apercebemos de muitas coisas, não é? E agora que já passaram uns anos, se calhar, ia abordar-te aqui alguns assuntos e esperar pronto, que tu nos consigas aqui elucidar aqui algumas coisas que se passaram nesse ano. Portanto, tu, um ano depois de chegares à W52, ganhas uma volta a Portugal, mas tu, nesse ano, tu não partiste como líder para a volta a Portugal, não é? Não, estava bem longe disso. Eu, como sempre, a minha função era se agregar e eu, nesse ano, tinha feito uma época mais ou menos regular, tinha andado bem certas corridas e depois estive quase um mês em altitude com mais dois colegas. Com quem? Com quem? Nesse ano, fui com o Jiquinho Silva, o João Rodrigo também estava comigo. Era para fazer a volta à França futura, mas depois terminaram por não ir. Mas também depois estavam, na casa comigo, estavam o Jiquinho Silva e o João. Também a seguir como... O João, que está atualmente na tua equipa. Sim, sim. Exato. O atual na cidade da volta a Portugal. Exato. E eu, depois estava também o Samuel Caldeiro e o Ricardo. E o Raul Alacão. Chegámos a dar os sonhos, só como eles tinham que ir fazer o Torres Vedas e isso, e nesse ano, como não fiz o Torres Vedas, fiz uma preparação mais... Foi seguida lá, estágio quase um mês seguido. Mais cuidada. Sim, porque eu tinha feito uma prazer em seguida antes do Nacional e depois tinha que ser uma preparação mais intensa para estar a um bom nível. Fiz uma... O plano da equipa era assim. Uns tinham que correr, outros ficavam a treinar para... Ele fez o plano normalmente da época, tinha que dividir os atletas por as corridas. E eu fui... Eu tive que ficar lá, todos os tais seguidos. Meus colegas vieram fazer competição, vieram a casa e tudo mais. Eu tive que fazer isso e depois, no fim, acabou que correr bem. E eu, como estava a dizer, não parti como líder para a volta, mas devido à minha condição física também pude ser uma cartada a jogar e foi o caso e consegui... Vocês, quando fazem esses estágios, seja na pré-temporada, no início da temporada ou então durante a época, vocês, entre vocês, também se vão percebendo de quem é que está mais forte, quem é que está forte, entre vocês, vocês vão se apercebendo. É pá, o João está muito forte este ano, eu sei que tu estás forte, vou-te ajudar. Este tipo de situações vocês vão se apercebendo? Assim, uma pessoa vê que está forte, mas o nosso diretor é bastante atento a esses promenores, a esses detalhes e vai vendo e vai vendo também a inteligência do peso de cada um, por aí fora, o estado de forma e vai... E a partir daí é que se delineam as coisas também, não é? Sim, e depois ele também tem sempre mais que uma carta para jogar. Porque uma equipa como a nossa tem que ser assim, porque os adversários têm sempre um homem a marcar e nós temos que optar por outra opção e o diretor, nisso, faz o que faz bastante bem e tem levado sempre a melhor a volta a Portugal e muitos demais corridas, porque ele nunca tem sempre um homem, tem sempre mais que um para ganhar e daí torna-se mais fácil... E vocês este ano têm mais do que um, mais do que dois e mais do que três, quase. Temos uma equipe bastante forte, mas às vezes nem sempre é como nós nos preparamos da melhor forma e as coisas não saem como nós queremos e chegamos lá e às vezes mesmo psicologicamente não chegamos tão bem como isso para tentar disputar. Sim, exato. É uma parte fundamental. Então, nesse ano de 2016, etapa 3, etapa de Montalegre, uma sete de cavaleiros, 158 quilómetros. Tu aí, tu lembras-te do que é que sucede. Portanto, tu entraste numa fuga e esta etapa antecedia três dias duríssimos, que eram os dias das principais etapas de montanha. Portanto, tu entras numa fuga. Qual era o plano para esse dia? Tu lembras-te? O plano inicial para esse dia? Foi uma etapa maluca. Essa etapa foi uma etapa que se andava bastante bem, onde o Rafael Reis e o Gustavo Lousin entraram logo num grupo numa fuga numerosa e esta pele acabou por ter que anular logo de partida. Foi uma média brutal logo na primeira hora da corrida. Perde-se 50 quilómetros a hora. Mas está para sair a voar mesmo. Depois entrou-se aqui o Silva na fuga, mais um colombiano. Mas é uns poucos. Depois de anular em a primeira fuga. Sim, sim. Depois eu arranquei numa montanha juntamente com o José Gonçalves. O José Gonçalves queria bonificar a Meta Blanca e acabou por... Depois de passar a Meta Blanca eu deixei-o bonificar. Ele bonificou. Acabou por ganhar a Meta Blanca. Acho... Ou... Não sei se fez... Não. Acho que fez treceiro. E já eram dois fugidos, porque acabávamos de dar a etapa entre eles. E eu já não sprintei. Como ele queria ganhar a Meta Blanca, isso estava tudo. Deixei-o passar à frente. Não tinha a ideia de sprintar. Que é certo é que ele parou a seguir a ser a Meta Blanca e a fuga começou a ganhar bastante tempo. Sim, vocês chegaram a ter, nesse dia, dez minutos de vantagem. Sim, sim. O nosso grupo não sei se chegou a fuga da frente, sim. A fuga da frente, sim. Sempre a dois minutos quase de avanço sobre nós. Eu pedi a colaboração de alguns. Assim, no início não me managistei muito para não dar muito a entender ao polcão. E para ninguém saber que íamos com ideias. Um tempo de guardar um bocado, mas depois na parte final tive que assumir aquele grupo quase 20 anos sozinho. E do carro tu ias sempre sabendo, não é? A vantagem que... Sim, sim. Eu tinha que ir lá no rádio e o diretor vinha no fundo do carro, que era o diretor, que era na altura o Rapaldo Silva. E ele ia-me indicando, ia dando educações para ter calma, para ter que acelerar mais. E depois as coisas que eram para sair bem no final. No final desse dia, quando tu te vês de amarelo, com uma vantagem de mais de 3 minutos, nesse dia, mas ainda faltava muito a volta a Portugal, mas nesse dia tu pensaste que podias vencer. Passou-te pela cabeça, mesmo não... É como é óbvio, faltando muita corrida, uma pessoa nunca sabe com que pernas é que vai estar para o resto da corrida, não é? Mas passou-te pela cabeça, eu estou de amarelo. Eu estou de amarelo. Isto pode acontecer. Sim, eu, para ser sincero, nunca pensei que ia ganhar a volta. Eu pensei que um dia a seguir era um dia bastante difícil. E eu já tinha vindo dois ou três dias a puxar na frente do pelotão para os meus colegas. No caso, o Rafael Reis. Puxei a etapa de vaga quase todos juntamente com o Jaquim Silva. Puxei a etapa de FAF também uma boa parte. na parte da decisão da corrida. Tinha bastante cegar-se, depois no dia da fuga. Claro. Estava com receio da etapa da Sede da Graça. Mas o que é certo é que eu sentia-me tão bem, estava tão bem fisicamente, que o corpo é motivado também. E consegui-me defender bem naquela etapa da Sede da Graça. Depois, etapas após, a Sede da Graça não era, assim, nada extraordinário. Tínhamos a etapa que passava no São Macario, chegada a Viseu. Sim, mas depois houve uma a seguir que teve duas passagens pela torre. E depois foi após o dia de descanso. Tivemos essa dor, que foi uma etapa duríssima. E eu não paguei-me bem a fatura na parte final. Paguei-me nos segundos, mas não foi nada especial. E depois tínhamos que chegar tudo no contor-relojo. Contor-relojo é que era onde eu estava com medo. Mas também que era aí o contor-relojo de uma forma natural. É que tu fizeste uma super volta a Portugal, mesmo. Porque é isso que tu ias dizendo. Já tinhas trabalhado muito no início. Depois fazes esse dia da fuga, que é um dia... Estar numa fuga num dia é sempre duro, não é? Nos dias após recuperar, etc. E depois tu fazes aqueles três dias de etapas de montanha. Ok, não ganhaste a etapa, mas tu nunca perdeste muito tempo. E isso é fazer uma super volta a Portugal, mesmo. Tu, nessas etapas seguintes à etapa da fuga, conta-nos um bocadinho, e agora porque já passou há algum tempo, se calhar pode-se desvendar aqui um bocadinho dos bastidores. Como é que era o plano da equipa? O diretor, como é que falava com vocês? Porque o Gustavo Veloso, à partida, era sempre o líder, não é? E ainda era possível, porque estava ali nos lugares chimeiros. Como é que era o brilhinho no início dessas etapas de montanha? A equipa protegia quem? Portugia o Veloso ou portugia o Rui Vinhos? Portugia o candidato. O primeiro, o que tinha por idade, era o Gustavo. Ninguém sabia até onde conseguir... Como é que tu, pois? Conseguir aguentar. E eu tinha sempre carta a ver, para me defender. O diretor tinha-nos os dois resguardados. Mais a ele, que ele era o líder assumido, claro. E eu também tinha carta a ver, para me defender, para não ter que trabalhar. Mas eu sempre pus isto tudo em pratos limpos. E disse-me várias vezes que se eu tivesse que trabalhar, e como foi visto em várias entrevistas, se eu tivesse que trabalhar, se me mandassem puxar, eu iria puxar. Com todo o que era o meu dever, não era? Eu fui para lá com o Gregário. E se assim, já tinha tido a minha cotidão de amarelo, e se tivesse que trabalhar, trabalhava. Claro. Graças a Deus não foi preciso, porque também tínhamos a nossa primeira equipa. O pessoal foi extraordinário. Todo eu. Nunca precisámos de meter a carne toda de amassadores. E eu resguardei-me ao máximo todos os dias, e a equipa nunca teve muito desgaste. Isso foi o ponto-chave dessa volta, em relação a mim. O que é certo é que eu cheguei para a loja bastante bem. E o Gustavo Veloso também fez uma super volta a Portugal nesse ano. Atenção, diga-se passagem, que venceu três etapas. Eu acho que foi a volta que o Gustavo estava mais forte, foi no fim desse ano, que o Gustavo estava bastante magro. E notava-se, eu recordo-me, e notava-se super motivado também. Sim, sim. E ele era o candidato número um, e provou na estrada que era um dos homens mais fortes. E deu para ver que ele vai vencer três etapas na volta a Portugal, não é para qualquer um. E aquela que o venceu, que alguma delas foram as montanhas. Sim. Sim. Foi as etapas mais duras. Ele venceu a da torre, venceu a da graça, e venceu a da torre, para mim foi as etapas piores da altura passada. Ok. Então, e durante a volta, quando se está de amarelo, dorme-se bem entre as etapas ou não? Consegues dormir bem? Assim, eu posso ser sincero, eu dormia. Eu acho que eu não estava em mim naquilo. Estava a viver um sonho. Era, sei lá... Conseguias descansar bem ou ficavas com o nervo aí, pá, é amanhã, agora vai ser de estar para ver se me aguento e tal. Eu posso ser sincero, eu estava tão bem fisicamente, tão motivado que passava bem os dias, passava as noites, dormia relaxado e eu acho que foi isso que me levou a vencer a volta. E estar tranquilo, foi ter sangue frio, foi que eu acho que foi isso que me levou a vencer a volta, porque a tranquilidade com que eu andava. Porque se eu nasce nervoso, eu acho que eu não ia aguentar o pressinho todo que é para vencer uma volta. Quem a venceu e quem disputa sabe que não é fácil. Claro. E eu também tinha um guarda-costas que era o Gustavo, que estava ali atrás, que dava muita tranquilidade. Se eu falhasse, ele estava lá para... Pois, também ajuda a ter tranquilidade isso, não é? Esse foi o ponto-chave para mim. Exato. Porque às vezes pode ser diferente e determinante. Imagina que em vez de o Gustavo em segundo lugar, não geral, tinhas um ciclista de uma outra equipa, a pressão se calhar era diferente, não é? Claro, claro. Eu ia-me sentir pressionado e podia falhar a qualquer momento. Quando uma pessoa se sente-se muito pressionada, às vezes acaba por cometer erros. O que é certo é que eu nunca cheguei a cometer erros. Sempre eu agia com tranquilidade, sangue frio e as coisas foram sempre saindo bem. E eu fui independente, dia após dia, e lá consegui a vitória. O meu objetivo até passava-me, eu, pronto, a volta. Se fizesse segundo, para mim já era uma vitória. É claro que nos dias de hoje, se calhar, estava bem arrependido. Pois, porque à medida que os anos vão passando, depois é como tu dizes. Se calhar, talvez, te apercebas que realmente não é fácil ganhar uma volta a Portugal. Exato, exato. E não é fácil, eu tive a sorte de conseguir. E isso marca uma carreira de qualquer atleta português. Sem dúvida. Rui, e tu fazes isso um ano depois de chegar à equipa. E depois o trajeto natural não seria, por exemplo, em 2017 ou no outro ano? Tu ambicionares uma segunda volta? Ou seres tu o líder, por exemplo, no ano a seguir? Como é que foi no ano a seguir? O ano a seguir eu fiz uma época bastante boa até o Campeonato Nacional, novamente. E fiz segundo no Campeonato Nacional. Foi uma corrida que me ficou atravessada. Foi o Ruben que ganhou, não foi? Exato, exato. Por os casos segundos? Sim, íamos todos juntos. No sprint final conseguiu... Eu ia com ideias para vencer essa corrida. Tinha preparado bastante bem para ir. O que é certo é que o Ruben foi mais forte. E teve todo o mérito de vencer. E depois eu, nesse ano, estava tão obcecado, incrível, não andava bem na volta, que na preparação acabei de fazer a geneira. Fui tão obcecado com a preparação que caí na geneira do jazeiro. E estareguei por toda a preparação. Estava muito magro, estava já muito debilitado e na volta não consegui estar na melhor forma. E depois o psicológico, logo de início, correu-me bastante mal. E o psicológico afeta-me bastante nessa volta. Isso é espetacular que tu estás aqui a desenhar esses pormenores. Porque para quem não está dentro do meio, quem só acompanha no sofá, digamos assim, não está por dentro desse tipo de pormenores. Mas como é que se estraga uma preparação? É isso que tu estás aí a explicar. Como é que se estraga uma preparação? Ou seja, vocês são profissionais. Vocês, todos os anos, já vão tendo uma ideia de como é que se fazem as coisas, minimamente. Mas como é que, lá está. É isso que tu estás a dizer. Ficas obcecado e às tantas é possível cair no erro de overtraining e esse tipo de coisas? É isso que estás a falar? Sim, esse ano foi um bocadinho isso. E também foi mesmo abusar-me. Estava ficando tão magro, tão magro que... Chegaste debilitado. Cheguei com déficit de força. Estava tão magro que o corpo não recuperava a altitude. Tem que ser bastante cuidado. Estava um secado com o peso e deixava no que pouco comia. Só queria treinar. Caí no exazero e destraguei tudo. E depois à partida, quando vocês vão, como é óbvio depois também, o diretor já sabe os valores e aquilo que vocês estão capazes de fazer a partir da volta a Portugal, não é? Nesse ano não havia grandes referências minhas. Assim, tinha nada bem no nacional. Depois já não corri mais até à volta a Portugal. Imagina-se, em 2017, tu partiste como um dos líderes, pelo menos? Ou já se tinha a noção que tu não estavas muito forte? Não, eu não se sabia. Assim, quando começou a volta não se sabia. Era um incógnito a todos. Um ou outro que tinha feito o grande prémio de Torres Vélio, o grande prémio de Joaquim Agostinho, já se sabia mais ou menos como é que eles estavam e tudo mais. Eu também tinha a carta verde. Se estivesse bem, também era um dos homens para estar ali a disputar a volta ou estar ali nos primeiros. mas o que é certo é que eu não me senti bem e também fui sincero com o diretor e disse que não estava bem e estava ali para trabalhar e para ajudar meus colegas para retribuir também o que ele tinha feito no ano de dia para mim. Ok, espetacular. E isso são atitudes de campeão. E os campeões fazem-se desse tipo de coisas que estás a falar. Espetacular. Temos que ser realistas. Ele estava a enganar a mim e a equipa. Eu acho que a equipa não merece isso. Tudo que eles fizeram para mim no ano antes. Acho que não merecem uma pessoa. Eu os engano. E por isso a nossa equipa muitas vezes faz a diferença por isso. O pessoal é sincero. O pessoal não está bem e vice-versa. E acho que por isso fazemos toda a diferença. Exato. E por vezes não se compreende como é que se criam laços fortes e espírito de grupo forte. E é assim como estás a falar. É com esses pequenos pornores ano atrás ano que se vão criando esses laços e esse espírito de equipa fortíssimo. Claro, claro. Eu acho que isso faz... O que eu digo é que nós temos um espírito muito forte. E daí muitas vezes, mesmo a trabalhar para os outros, conseguimos passar os nossos limites. Coisas que em outras equipas que já tive não era tanto assim. Mas aqui nesta equipa nota-se muito isso. Que o pessoal é todos por um, um por todos. Não é só a qualidade, mas também isso. Exato, exato. Depois, o ano de 2018, que é o ano a seguir, fica marcado por uma queda fortíssima que tu tiveste na volta. E fica marcado também por... Ou seja, tu acabas por ficar também na história dessa volta. Porque tu conseguiste ainda assim resistir e depois dessa queda fortíssima, segundo sei, tu até perdeste os sentidos na sacada que tiveste em 2018, não é? Sim, sim. Eu me bate numa viatura. Na altura foi da equipa da Israel. E eu perdia os sentidos. Eu só me lembro... Fui a bastantes quilómetros, não me recordo de nada. E hoje é o dia que não me recordo de nada. A primeira coisa que me recordo é de ir a falar com o médico da prova, que era o doutor Vasco. E ele a pedir-me para eu parar. E eu pedi-lhe, por favor, para continuar. Ah, que tu, quando te recordas, já só te recordas de tu novamente em cima da bicicleta? Sim, sim. Eu fui bastante tempo. O meu irmão é mecânico na equipa também. Temos dois mecânicos que é o Nelson Rocha e outro que é o meu irmão. E ele disse que eu, por várias vezes, tirava as mãos do guiador e ele falava para mim e eu não falava. E ali, por favor, perdia-me. Linha um bocado perdida. Eu acho que o tropecei-me um bocadinho ali, mas é que eu depois cheguei a dizer em entrevistas. É que nós, assim, passámos tanto tempo a sofrer, tanto tempo a batalhar, a treinar e tudo mais. Mas depois de deitar tudo para lá abaixo, esse cara vinha embora e ia me custar bastante. Mas o que é certo é que eu continuei. Corri muitos riscos, corri. O médico, assim, me disse. E eu fiz questão de continuar também pela equipa. No final, o caso, a equipa acho que merece todo o nosso trabalho. E eu esforcei-me, sofri bastante, que é óbvio. Mas a equipa, nessa mesma volta, também estava a passar uma fase um bocado difícil e, se calhar, foi um alento maior para toda a equipa. No caso, alguns ciclistas que não estavam tão bem fisicamente e viram que o meu sofrimento não era nada à beira de eles. Porque não era nada que era muito mais do deles. Claro. E também faz com que eles depois aí, se calhar, despletam a maior motivação deles, não é? Eu recordo-me que na etapa, na etapa antes, ficámos só com o Raul Alarco lá na frente da corrida. Então, tínhamos um líder lá e ele conseguiu vencer essa volta. Mas toda a equipa ficou, atrasou, que era o António Carvalho, que também estava para liderar. E o Itabo, na etapa da Serra, acabaram por ceder bastante há algum tempo. importante. Mas no ano, no dia a seguir, quando aconteceu a queda, acho que foi um alento grande para eles. E a equipa teve bastante bem imposto até o final. E acho que foi uma motivação bastante forte para toda a equipa. É, espetacular. O que é que tu achas que o ciclista tem aquela... Porque, assim, de modo geral, até mesmo muitas vezes em provas, sem ser uma prova tão importante como a volta a Portugal, nós vemos... Eu já vi isso mais do... Porque eu também sou ciclista amador. E já vi isso por mais do que uma vez. O primeiro instinto que o ciclista tem após uma queda não é queixar-se. É levantar-se e saltar para cima da bicicleta num instante. O que é que tu achas que os ciclistas têm diferente dos atletas de outras modalidades? É só pancada na cabeça ou é isto...? Eu acho que isto é o ADN do ciclismo. O pessoal é tão... Sobre-se tanto em cima da bicicleta que... Outros sofrimentos depois ficam menores. Eu acho que isso já nasce com ciclistas. Não sei. A primeira preocupação que nós temos é, como você disse, é chegar ali e pegar na bicicleta e arrancar logo. Há momentos que não conseguimos, como é óbvio. Eu recordo-me de uma... E já agora aproveito eu também para contar aqui só uma pequenina história, aqui ligado com este assunto, que eu recordo-me uma vez de estar a assistir a uma prova de bicicleta de montanha, de cross country, olímpico. E havia lá uma tira com uns drops e um rochedo assim um pouco mais... um pouco mais agressivo, digamos assim, mais difícil tecnicamente. E eu recordo-me de que estava algum comissário e estavam lá uns rapazes da Cruz Vermelha Portuguesa que era suposto estar naquele sítio porque era o sítio onde provavelmente iriam acontecer mais quedas. pela perigosidade que tinha, não é? E eu lembro que o comissário dizia assim aos rapazes da Cruz Vermelha, dizia-lhes assim, vocês só entram na pista, no circuito, vocês só entram no circuito quando eu disser. Atenção, não tenham o instinto de ver alguém cair e entrarem desde logo para ir assistir o atleta. Ah, mas porquê? Porque vocês vão perceber. Vocês vão perceber porquê. E o que é certo é que depois, durante essa prova, assistiu-se ali a algumas quedas naquela zona. Mas lá está. O atleta caía, enrolava-se todos, estava todos cheios de pó e alguns com sangue e tal. Mas levantavam-se logo e metiam-se em cima da bicicleta e continuavam. E os rapazes da Cruz Vermelha olhavam um para o outro e diziam mas como é que é possível? Eles próprios não entendiam. Normal. Eu acho que isso faz mesmo parte de todos os ciclistas. Exato. Fantástico. Ô Rui, nós estamos indo aqui percorrendo um pouco os anos, não é? Íamos aqui em 2018. 2019, que foi o ano passado, tu não fazes parte da start list da volta a Portugal. Isto deve-se ao facto de tu ou da equipa até teres escolhido para vocês apostarem em corridas lá fora? É sim. Não foi propriamente assim. Eu, como toda a gente sabe, eu tive uma paragem por causa de um controle de um controle antidoping. Um controle positivo completamente da zona. Sim, mas isso também foi devido ao facto também da queda de 2018, etc. Mas isso originou uma paragem um bocado prolongada ainda. Apesar de que eu treinei sempre e tudo mais, mas não se sabia as condições que eu ia apresentar quando eu não regresso à competição. E o diretor optou por estava naquela incógnita, não sabia se eu reagia bem, se não, e era menos um elemento, que é um risco bastante grande para uma volta a Portugal. perder um elemento ou usar um elemento possa não estar tão bem. Está em alguma condição quando ele avisou-lhe só para estar bem para a volta e que acho que era um bocado injusto estar a tirar um atleta para entrar eu e eu compreendi perfeitamente. É claro que me custou bastante não estar na volta, mas eu entendia perfeitamente a ideia do diretor e continuei a treinar, continuei, preparei-me bem nos férios da Quinha Agostinha e já apresentei um bom nível. Tinha estado, tinha voltado, já acessado à competição, acho que foi em Campeonato Nacional onde até fiz uma boa prestação. Uma boa recolhida, o lugar não foi dos melhores, mas fiz uma boa recolhida. Fiquei contente com o meu regresso. Depois logo a seguir fui para outros férios da Quinha Agostinha onde consegui uma vitória. consegui voltar àquilo que é o teu nível, não é? Sim, fiquei bastante feliz. Depois fui para ter umas treinos e tal. Fui para a volta a Burgos onde consegui uma excelente prestação. Pois, e lá está. Isso vem um pouco aqui a minha pergunta inicial. Também se deve um pouco a isto. Ou seja, eu pensava como eu vi porque vocês em 2019 foi quando vocês foram profissionais continentais ou não? Sim, sim, sim. Pronto, e vocês acabam por fazer mais algumas corridas lá fora e nessas corridas que vocês fazem tu tiveste um desempenho espetacular que foi na volta a Burgos, uma delas. Claro, claro. E eu até pensei que se tivesse feito parte da estratégia da equipa até ficar como líder lá fora e por isso é que não tinhas a ir dar a volta. Por acaso calhou bem depois o diretor viu que eu estava bem e disse que era bastante difícil eu ir à volta mas para continuar a trabalhar forte e eu nunca desanimei apesar de ficar triste como é o óbvio pois porque a volta é sempre a volta a Portugal e para mim a volta a Portugal é uma corrida que diz muito temos um carinho especial todos nós portugueses temos mas uma pessoa ganhando fica com carinho ainda maior sobre a volta mas eu não desanimei continuei a trabalhar forte continuei focado e o que é certo é que eu cheguei a Burgos fiz uma prestação que não estava à espera de conseguir naquele pultão sim um pultão bastante competitivo mesmo muito competitivo com muitas equipas do Arturo e tu ficas ali à beira do top 10 sendo o Rui Costa o décimo estava em décimo passei para esse primeiro no último dia o Rui Costa conseguiu a topação e eu também não tinha tanto ritmo de competição tinha pouca competição até ali mas eu fiquei bastante feliz depois na semana seguinte fui logo para a França correr o tiro de limousine e fizeste outro excelente resultado nessa corrida sim fiz aí fizeste top 10 quarto mas no último dia que ia para disputar a etapa tive uma queda ali a 300 metros onde um indivíduo bateu-me na roda da frente e eu acabei por cair a escassos 300 metros onde ia com a ideia de disputar acho que ia com pernas para disputar essa etapa mas como eu estava a dizer é porque às vezes as coisas não são como nós queremos às vezes esses caminhos levamos a abrir outras portas e foi o que surgiu a mim ali eu agarrei as oportunidades batalhei e fiquei bastante feliz mesmo assim com a minha época sim sim porque há que ressalvar aqui que a Volta a Burgos tinha um poltão de muitíssima qualidade presente tinha várias equipas de hortura e maior parte dos atletas estavam lá e estavam a preparar a Volta a Espanha sim 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 e atletas estavam a andar bastante bem por exemplo Richard Carapaz faz terceiro sim Carapaz estava lá em Neus que acabou pequenininha com o com o Sosa exato estava ali um poltão de luxo Rui Costa De La Cruz Pierre Roland sim muitos bons atletas ou seja fazer um décimo há que ter a noção de fazer um décimo primeiro lugar numa volta com este tipo de ciclistas presentes é de considerar que foi uma excelente uma excelente volta a Burgos que tu fizeste isso motivou-me bastante e depois tive um impacto a nível também da comunicação social tive um impacto bastante forte porque aqui tinha terminado a volta a Portugal e tudo mais e tive um impacto estava a bater-me ali com o melhor e fiquei bastante feliz muito feliz foi bom também para o teu regresso não é? sim porque também eu ter passado um ano com momentos difíceis conseguir voltar ao melhor nível para mim foi foi acabar o ano em grande muito bem não ganhei mas foi quase o sentimento foi como se tivesse ganho estava bastante feliz e sentia-me bastante bem comigo mesmo espetáculo olha estás a falar aí de um ano que foi difícil para ti no trajeto da tua carreira qual foi a fase mais difícil? sim para mim foi ano passado porque queria-me impedir de correr eu não sabia qual era o desfecho final mas gostou bastante o meu filho já entendia um bocadinho as coisas claro e ele perguntava ao pai quando é que o pai ia para a corrida quando é que ele gosta muito acompanha muito esses promenores gosta de ver o pai a treinar e eu passei noites e noites a pensar nisso e custou-me bastante mas o que é certo é que eu consegui resolver as coisas até mais rápido que eu estava a esperar e consegui voltar a um bom nível e e dei-lhe um presente comum foi uma vitória espetacular espetáculo espetáculo tu achas que o sistema o sistema de fazer as coisas a forma como se fazem as coisas o sistema de controle está mal montado é injusto para com os atletas? não foi injusto aquilo eu acho que ali houve um entendimento foi no tratamento não tínhamos conhecimento nem nada eu pergunto isto eu pergunto isto porquê? porque muitas vezes sabem-se muitas histórias de atletas até bastante conhecidos como por exemplo Alberto Contador etc em que os referem muitas vezes que a forma como as coisas estão feitas não estão bem feitas sim eu acho que há sempre mais um bocadinho de perseguição a uns que a outros como é óbvio há sempre aquelas abelhas negras como se dizem e uma pessoa quando está no modo de cima no lugar de destaque no ciclismo é óbvio que controla sempre muito mais em cima e uma falha mínima foi como aconteceu a mim foi uma coisa uma coisa que era como íamos dizendo há pouco também teve ali a ver com o facto de ter sido aquela cada enorme em 2018 e tiveste que levar tratamentos claro mas o médico resolveu isso fez o relatório dele que tinha a fazer e foi resolvido e foi aceito logo só que o que demorou muito foi as partes jurídicas e muitos atrasos e acaba por te motivos de fazer o que é a tua perfeição claro e podia ser 15 dias ou um mês a tratar disso e foi quase 3 meses ali de sofrimento não não é fácil termos psicológicos não é fácil lutar a passar pelos momentos e depois toda a gente aponta-nos o dedo claro em meu caso eu tinha uma prova à vista de toda a gente e a maior parte do pessoal viu e me querou as coisas por aí o motivo da queda e foi esse o motivo e eu estava mais ou menos tranquilo mas mesmo assim não sigo os nossos nomes nos jornais e por aí fora e nas redes sociais os nossos nomes saíram da pior forma não é fácil digerir isso claro mas pronto acabou tudo da melhor forma possível e isso é que é que é importante olha há pouco íamos também falando que vocês em 2019 a W52 foi equipa profissional continental com o orgulho de nós portugueses termos uma equipa nesse escalão tu já estás na W52 desde 2015 ou seja viveste o antes e o antes da equipa ser profissional continental e agora o após também não é mas quando na vida do dia-a-dia do ciclista que aspectos é que se notam ou que diferença é que se nota de estar numa equipa continental ou profissional continental assim o que se nota é que o calendário as competições que temos que fazer são bastante com equipas muito mais poderosas claro isso aí já se sabe não é mas a minha pergunta e a de encontro e a mais é a equipa em si e aquilo que oferece aos atletas as condições nota-se também nota-se ou uma estrutura não é assim nada muito diferente nós por acaso tivemos não sei se coincidência não pois temos um autocarro novo um autocarro com as condições espetaculares os salários também aumentam que tem um ordenado mínimo que é superior ao escalão continental ou seja para ser profissional continental também o UCI exige que as equipas tenham um mínimo não é o continental a federação exige o mínimo e o UCI quando é continental o continental também o mínimo já é mais alto e isso altera depois o que mudava um bocadinho era que a equipa ficou mais numerosa muitas vezes um pouco coincidimos com alguns colegas e viajar mais para fora para outras corridas viajar mais tempo fora de casa tínhamos que fazer uma corrida logo após a outra e ficávamos hospedados fora entre elas e de resto é mais desgastante é mais desgastante uma pessoa habitua-se a outro ritmo de outra rotina e a outra rotina a outro ritmo de competições mas de resto acho que não há grandes diferenças ok ok e tu ambicionaste ou ainda ambicionas correr no estrangeiro ou tiveste algumas ofertas alguma vez? no passado quando fizicava as avaliações tanto em Burgo como em França houve uma equipa italiana que chegou a contactar porque essa equipa depois já não chegou a sair que era uma equipa onde fazia parte o Ravelino não sei se eu queria falar a mim ou não mas as equipas chegou a ter conversações e mas eu estava uma equipa profissional continental? sim sim uma equipa italiana mas eu estava com um bocado receio depois a equipa não estava sempre a atrasar isso e eu também gostava gosto de estar no show já tive outras propostas mas eu preferia estar sim também aqui acho que aqui é o meu lugar e não quero estar a alterar isso para depois também a motivação pode-se perder e acho que é um risco que nós atletas às vezes às vezes vamos atrás do dinheiro e o dinheiro às vezes não nos traz o melhor vamos atrás do dinheiro mas depois as nossas condições psicológicas não são as melhores e não conseguimos vender e eu tenho um bocado desse receio de mudar e depois pagar a cara também é preciso e assim nós ficamos também com a noção de que tudo conta e lá está isto por vezes não se controla tudo por exemplo este ano algumas pessoas por exemplo questionaram o facto do Amaro ter vindo do World Tour e ter vindo novamente para Portugal e agora vai saber e a equipa precisamente a equipa onde ele estava no World Tour é uma equipa que provavelmente vai acabar no ano que vem pelo periculo que se sabe e inclusive acho que vai baixar as saladas etc portanto não se pode controlar tudo é tal coisa exato mas assim isto é um ano atípico um ano que vai haver muitas mudanças acho que pela negativa vai haver mudanças bastante beluscas e se calhar aqui em Portugal também poderá haver não sei mas vamos esperar para ver mas vocês estão seguros sim nós acho que sim o chefe o Adriano diz que vai continuar mesmo se não for de uma forma ou de outra ele tem a intenção de continuar e esperamos esperamos nós para bem do ciclismo que a volta de Portugal se realize porque se não se realizar vai ser bastante duro claro mas penso que a Fedoração tem isso já em mãos para avançar e vamos esperar que tudo se resolva da melhor forma para que assim saia para não haver maus maiores já chega o mal que houve e está-se a pagar bastante há equipas que não têm muito assistente até ao final sem a velocidade ser feita claro 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 exato vamos então agora aqui entrar para uns assuntos que nós os ciclistas do fim de semana digamos assim gostamos gostamos de saber vindo principalmente vindo de vocês profissionais e de pessoas com a vossa experiência que é por exemplo aqueles pequenos pornores do um ou outro pornores do treino da alimentação etc portanto o Rui Vinhas como é que como é que se trata como é que se trata como é que é o pequeno almoço por norma eu agora estou a trabalhar com um nutricionista mais ou menos é o nutricionista teu ou da equipa? é meu tenho um acordo uma parceria com uma clínica aqui tenho um compartimento de esporte que é a clínica Nuno Mendes e tenho um compartimento de esporte que se chama ROPE e tenho um nutricionista que me acompanha e tenho os atletas e psicólogos e isso tudo o que eu precisar ali tenho espetáculo mas a nutrição faço muito à base de coisas mais saudáveis não inventar muito nem fazer grandes misturas eu faço o meu pequeno almoço é quase sempre uma torrada duas fatias de pão com um bocado de queijo um café e um pouco mais talvez uma relaxa a outra água e sal e vou só mais ou menos por aí depois também levo o vestimento sempre para o treino já anos mesmo desta pandemia já 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 me aconselhava ao lado eu a pensar eu estou aqui a perguntar estas coisas a pensar que vinha daí uma resposta assim do outro mundo e vai o homem que ganhou a volta a Portugal e diz assim ah não como duas torradas e com um bocadinho queijo uma bolichinha e pronto isso também é um bocadinho ao gosto de cada um mas nós eu acho que quanto mais o nutricionista ensina-me assim que também eu já cheguei a cometer vários erros mas eu ele disse quanto mais simples for melhor o corpo absorve melhor e não há tantos problemas e consegue-se emagrecer ainda mais fácil ok e quanto mais eu como bastante simples vejo que comecei a trabalhar com ele e sinto-me bastante bem em cima da cicleta e como é que está e ele depois manda-me fazer isso porque no almoço depois vou treinar levo umas bolachas umas barras gel ou o que para em SOS mas levo sais também para treinar coisa que antes não fazia aí antes era só água só água agora levo cá para o barço um bombido de sais e um de água até quando até quando é que foi só água comecei a trabalhar com ele em 2018 até ali era só água era aguinha no treino não parava tínhamos as paragens viajando uma cola ah boa isso era outra pergunta que eu tinha para fazer o Rui Vinhas é uma pessoa que gosta nos seus treinos gosta de parar ali para beber um cafezinho e comer qualquer coisita ou beber uma cola ou leva tudo no Gersa e é treino só treinado só treinado não se para em lado nenhum não paro paro com os colegas agora nessa altura não mas até acontecer esta esta pandemia eu parava sempre a primeira vez nem comia mas estava sempre o cafezinho estava sempre lá às vezes posso comer um pão comecei a criar outros hábitos alimentares que há uns anos era só bolos e cola agora evito um bocadinho isso comecei-me a habituar e faço agora é um cafezinho e um pãozinho sim outras vezes só um café com o abastecimento que levo no bolso já me chega mas a paragem para mim é sagrada está um bocadinho a paragem é sagrada boa boa está um bocadinho a comerça com os colegas e sabe sempre vem ali uma pausazinha meio de treino e costumas treinar muito com colegas profissionais ou às vezes também com o pessoal aí da zona que faz por lazer ciclo turístico ciclo turístico por vezes vão com a gente e faço todo o gosto que eu venho é sempre um grupo alegre e por aí fora mas a maior parte deles é tudo profissionais com seus profissionais treinas muitas vezes com quem? com quais profissionais? Tiago Ferreira quase todos treina comigo também tenho um ciclista que agora tem treinado comigo a partir desta fase agora que podemos treinar em grupo que é o Diogo Barbosa que esse é seu interesse está a correr na Caixa Rural e o Joaquim Silva desde que foi a pandemia já não tem treinado comigo mas o Joaquim Silva mas costuma ser costuma fazer parte também do grupo sim, sim vivemos aqui todos relativamente perto perto entre 15 e 20 km sim, sim, sim mas temos um ponto de encontro e também costuma ir o Jorge Magalhães o Francisco Campos o João Barbosa também que está no Miranda temos uns poucos que juntamos todos e fazemos quando é treino de grandes juntamos agora não mas era hábito juntarmos todos e fazer espetáculo esses treinos e depois do treino é mais é recuperador ou é também através da alimentação simples sim então é um treino muito importante com bastante horas e quilômetros tenho só um recuperador e vitaminas que tenho que tomar e depois daqui faço uma refeição normal coisa que antes não fazia antes era que nos fiz então um pouquinho de proteína um bocado de frutos já estava agora não como um prato antes não antes era só frutinha era que tinha aquela coisa que tinha que emagrecer e era abaixo da força isso dá mal resultado impressionante agora cuido faço como diz e as coisas têm sido bem e o peso o que é certo é que uma pessoa está sempre magra isso é fundamental como sempre um prato de arroz com um bife o Rui Vinhas quando está em topo de forma quanto é que pede? 57 e meio 58 o ano que eu ia a volta curiosamente estava com 58 58 e meio o ano após estava com 56 e meio o ano da desgraça o ano da desgraça depois acabei por ver como o peso ideal era ali de 58 quilos assim o peso ideal é esse mas o importante é a medição das pregas isso é que faz a diferença claro e tu consegues mas o tu consegues manter sempre esse peso de pluma durante o ano todo ou quando chega ali aquela altura do pico de forma consegues ali afinar para perder um ou dois quilinhos sim nós andamos sempre ali agora nessa altura dois ou três quilinhos a mais mas durante quanto quero estar mais ou menos bem um quilinho a mais sempre até a reserva porque está com o peso muito baixo também já sabes também já sofres isso na pele não é? já sabes o que é que é pagar isso não está muito tempo com o peso baixo ali no limite o nosso peso ideal acho que depois pode trazer quebras pode trazer também uma pessoa que fica bastante loitada fica doente qualquer coisa ok e às vezes vale a pena correr o risco vai levar meio quilo um quilo a mais e está mais tranquilo e depois ao jantar também por causa dessa questão do peso costumas ter muito cuidado com a questão dos hidratos e esse tipo de coisas como eu estava a dizer a partir disso que comecei a trabalhar como nutricionista como mais e melhor mas como sempre hidratos de manhã ao meio-dia e à noite também de manhã após o treino e à noite como ele disse-me que isso era um mito e eu passava que não e disse vamos experimentar isso com a estética que eu experimentei e sinto-me bastante bem e o corpo recupera muito melhor nos dias dos treinos duros e sinto-me bastante bem e não ando com aquela coisa de quando se corta os hidratos é bastante difícil uma pessoa fica de mau dor e há muita dúvida de fogo uma pessoa não tem força nenhuma pois eu queria treinar via-me negro que se feria bastante agora consigo treinar com normalidade sinto-me bastante bem não ando tão nervoso com as coisas ando mais tranquilo e as coisas saem bem espetáculos que é fundamental ou seja isto agora Rui e já aqui caminhando já para terminar não quero aqui tomar mais tempo porque levamos já aqui quase uma hora de conversa ou seja tu a partir do momento em que um ciclista ganha uma uma volta a Portugal é legítimo ambicionar ganhar uma segunda e agora estavas-me a falar que sentes-te melhor e até tens esse nutricionista e estás-te a cuidar de uma forma diferente e etc e estás-te a sentir bem podemos ter novamente um Rui Vinhas a ganhar uma volta a Portugal ou melhor de outra forma coloca a pergunta de outra forma o Rui Vinhas gostava ou ambiciona ganhar uma outra volta a Portugal gostava e penso nos últimos tempos tenho vindo para a Féria nisso é bastante difícil também estar na equipa que estou tem atletas bastante fortes mas isso não impossibilita às vezes não se consigo lutar novamente mas gostava para ser sincero gostava estar na luta de outra volta a Portugal e ganhar sei que é bastante difícil mas gostava estar a lutar pela vitória isso aí sem dúvida que que é o sonho é o maior sonho conseguir vencer duas voltas a Portugal só que isso é espetacular porque aí já passarias para um patamar diferente de um lote de outro tipo de ciclistas que conseguiu esse feito não é? e ultimamente portugueses são escassos a conseguirem isso na última década fui eu o Ricardo Mestre e o João Rodrigo sim mas estou a dizer algum que ganhasse dois duas ah duas 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 há pouco teríamos que remontar quase ao tempo do Marcos Chagas se calhar sim o Vitor Gamito só vão ser uma Marcos Chagas e pouco mais o Joaquim Leão não uma também pois era exato portanto eu sou da mesma terra aqui do Joaquim Leão e tenho aqui onde eu estou a viver agora também na terra estou a viver na terra falecido do Ribeiro da Silva isso também que é a agência do Volto de Portugal exato pois ok e é curioso que a minha terra natal tem quatro mansões ao Volto de Portugal aí é bem a nossa preguesia isso aí não dá não dá como ir a um café sem ser conhecido aí aqui aqui é uma terra somos uma terra aqui de pessoas que adoram ciclismo e toda a gente nos conhece e isso aí tem bastante carinho e de certeza absoluta que dá muito mais prazer um atleta a viver no dia a dia com esse tipo de ambiente do que se calhar numa outra zona do país onde se calhar passaria mais desapercebido porque quando se respira ciclismo é sempre diferente sim e faz-se notar que quando passa aqui alguma competição seja ela ou o grande prêmio de notícias quando é voltar a Portugal quase sempre passa aqui e é abismal o público que tem na vermelha a cidade a ouvir é abismal todos os ciclistas falam nisso quando passa aqui uma etapa aqui na nossa zona é algo extraordinário espetáculo qualquer dia tem que ir dar uma volta quando fizer se tem se tem um convite da minha parte ok obrigado é a zona é a Flandres portuguesa aí claro é claro não é a Flandres é um bocado difícil mas aqui não anda muito longe não mas pois mas tendo em conta se calhar aqui tudo o que é o nosso o nosso enquadramento da cultura portuguesa e da forma como se vive o desporto assim como como estás a dizer portanto é uma zona onde se vive muito o ciclismo sim aqui vive-se bastante exato ok Rui olha obrigadíssimo eu ia terminar eu tenho-me esquecido até eu tenho-me esquecido nos últimos convidados tenho-me esquecido de fazer esta pergunta que é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer porquê? porque o nosso nosso site marretaman.pt portanto nós quando fizemos o site este site de ciclismo e bicicletas nós não queríamos fazer com que o site tivesse o nome de bicicleta porque é muito ali muito já existe muito não é? então fomos buscar a expressão do homem da marreta do famoso homem da marreta que está escondido e às vezes aparece e dá a marretada ao ciclista portanto e o marretamento e eu termino muitas vezes aqui as conversas com o pessoal ciclista perguntando se eles se recordam e eu quero te perguntar a ti para terminar recordas-te daquela que foi assim a tua maior marretada em competição? por acaso estou-me aqui a recordar de uma que é uma volta de um teste e curiosamente no ano 2016 olha 2016 foi uma marretada daquelas o ano da glória foi o ano da maior marretada também assim que eu estou a recordar que marretadas sim tenho bastantes mas essa tem bastantes essa aí eu recordo bastantes vezes foi chegada mas qual era a etapa lembras-te de qual era a etapa dessa volta de lentejo? primeira, segunda foi na primeira? a primeira creio que foi Porto Alegre Castelo de Vida Castelo de Vida é isso mesmo onde eu tive que puxar logo a partida para as metas para controlar para as metas para os meus colegas e acabaram para ganhar ali bonificar depois tivemos que puxar para as restantes foi um dia bastante intenso sempre ali na frente e por vezes uma pessoa em competição está sempre o próximo objetivo está já ali e uma pessoa já esquece ou de comer ou disto e foi o caso e não me alimantei como devia de ser depois passámos no Marvão e no Marvão vinha a puxar depois cheguei no Monte Paleiros ali perto já de 30 km e a ficha desligou-se e eu vim sozinho a ficha desligou-se vinha-se cambalhotas por ali fora sozinho perdido a vida até quando eu via a estrada e o que é certo é que um dia a seguir tinha uma etapa a 200 km e eu só pensava como é que eu vou fazer amanhã e foi lá depois tive sorte que a etapa foi um desenrolar assim mais tranquilo e lá fui no meio de poltão comer e beber depois no terceiro dia já consegui estar na fuga mas foi um dia que me ficou marcado esse dia que eu até com arrepios frios cheguei que o corpo vinha tão vazio foi um dia apesar de ser aquilo é o que a altura de março para aí foi ali na altura de março foi foi março é para aí a volta ao Alentejo mesmo assim o Alentejo às vezes aquece bem mesmo nessa altura sim mas o caso foi de não comer e foi sempre por o dia todo ali a puxar e depois paguei a fatura de uma forma o homem da marreta vinha comigo lá estava o homem da marreta não escolhe profissionais ou amadores não escolhe nem mais velhos nem mais novos é pã não há hipótese que ele chega agora e toca a todos isto aqui toca a todos muito bom ok Rui olha obrigadíssimo por este tempo que nos deste aqui para conversar connosco desta forma e também pela forma simples e de não resgordares nenhum por nós de nos seres desvendado aqui naturalmente tudo o que acabais por falar connosco obrigadíssimo e pronto olha desejo-te sucesso para esta época que acreditemos que ainda vai haver volta a Portugal e aí mais alguma competição o sucesso para ti e para a equipa e obrigadíssimo eu agradeço e foi um prazer estar a conversa consigo pronto foram a metade por tu por você digo foi um prazer para conversar contigo pronto deixo começar a acompanhar o homem da marreta é online marretaman bom pessoal eu espero que tenham gostado desta conversa com o Rui Vinhas que nos desvendou aqui bastantes pormenores até da sua vida pessoal da atleta da forma como treina etc e a ter os bastidores da equipa da W52 naquela volta a Portugal e até noutro tipo de competições espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e acompanhar o Marretaman online resta-me despedir-me agradecer a todos vocês terem ouvido e até até para a semana Marretaman Podcast grande abraço Música 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 Música